É isso aí galera, vídeo da Saberinho no pedaço Vamos partir ali pro lado do passageiro Pessoal, caixa de ar, coluna Tem bastante coisinha pra fazer ali E bem interessante pra quem tá mexendo Quadradinho ali, vocês sabem Saber, o gol, o baratinho É tudo a mesma coisa O processo nessa parte que a gente tá fazendo Hoje, tá certo galera? E se você curtiu esse vídeo, o que tem que fazer mais? Tem que dar um like no vídeo, se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Compartilhar o vídeo Comentar aqui embaixo, seguir a gente no Instagram Mandar as fotinhas dos animais ilhos No meu e-mail Que tá na descrição do vídeo E não esquece hein galera Mão na lata Como pode dar um like no vídeo? O que... Um... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É assim que você precisa, não é? É Então Você não pode Pegar e querer fazer Isso que você teve Tirar essa seta aqui E aí feito o pique Nessa daqui Sempre para o lado menor Isso aqui nós não ia conseguir encolher nunca Consegue, bater a lata Mas não isso daqui Aqui falta Tirar o pique Dá para corrigir nessa daqui Sobe um pouquinho Vai faltar Não, mas dá para subir Essa parte está boa É Dá para subir Desse furo até esse Desse aqui até aqui Para você vir fazer o furo de soldar A gente vai morar no hogar depois Não liga, deu 22,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Ainda bem que eu cortei um pouquinho maior do que você quer essa beirada. Agora vai subir, não corta mais a cana aqui senão vai ficar pra baixo. Você tem que primeiro cortar nessa beiradinha aqui. Para essa beirada, depois na mesma altura. Na mesma altura, mais que corta. Vai dar certo. Agora é essa coisa aqui que você tem que bater. Ela é mais gordinha aqui. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto